E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel Baí, vamos comigo pra mais um vídeo. No vídeo de hoje é o primeiro episódio, pra falar a verdade, da nossa série como a Chapecoense. Vocês apanharam bastante o episódio 00 lá. Mano, se você não viu, cara, você tem que ver, porque lá eu fiz uma homenagem linda pra Chapecoense. E o vídeo ficou muito emocionante. E agora é pra valer mesmo. Então, por que eu refiz tudo? Agora eu fiz um técnico, um cara de técnico mesmo, né, cara? Aquele técnico que eu tinha feito no outro tava muito novinho, tava um cara de jogador, né, cara? Um jogador de 20 anos. Então, e agora sim, agora tá um técnico grisalho, de botar respeito com barba. Barba de 10 dias, né, vamos dizer assim. Tá com óculos. Agora sim tá muito legal o nosso técnico. E eu vou refazer também, porque eu baixei um patch muito bacana. Não foi aquele que eu fiz o tutorial aí, porque aquele lá deu complicações no meu. Por isso que eu vou fazer uma atualização. Vou fazer outro tutorial ensinando a baixar esse daqui. Que esse daqui é 100% e é muito fácil de instalar. E funciona certinho e tem muitas faces. Ele secia todo brasileirão. E tem brasileirão série B ainda. Então, se você não quer perder, se inscreve aí no canal. Baixa aí no seu que vai ficar muito legal. Vou fazer um tutorial, provavelmente sai amanhã ou depois. Mas deixa o seu like aí também, cara. Deixa o seu like. E, cara, você não viu o vídeo que eu postei ontem? Falando os novos dias, os dias que saem qual vídeo. Você tem que ver, porque lá eu falei como é que vai funcionar daqui pra frente. Tipo, qual dia sai modo carreira, qual dia sai Master Liga. E lá, mano, você vê lá o vídeo que você vai ficar por dentro. Você vai saber tudo que sai em qualquer dia no canal, né, cara. E eu não rodei a entre do nosso canal, por quê? Porque eu estou pensando em mudar o nome do canal aí. Porque o Portal Brasil Games, cara, meu canal é de FIFA. Então, eu acho que isso não define em nada o meu canal. Então, eu quero botar o Manoel, só quem sabe. Então, eu vou mudar aí, mas eu ainda vou decidir. Se você quer me dar uma sugestão aí de nome, deixa aí nos comentários aí. Que eu vou estar agradecendo. E vamos aqui continuar. E qual vai ser a nossa função? Vai ser reconstruir o time da Chapecoense. Se você não viu o vídeo passado, cara, vê lá, mano. Ficou muito legal a homenagem que eu fiz pra Chapecoense, beleza? E vamos tentar reconstruir esse time. Por isso que eu vou... Só que a escalação está original da Liga Master. Ou seja, está com jogadores tudo merdinha, né, cara. Vamos dizer assim, porque olha... Os jogadores da Liga Master aqui... Então, eu não quero saber tutorial. Olha, esses jogadores aqui. Então, eu vou ter que reconstruir esse time. Se eles for continuar a começar sem time, eu começaria sem time. Porque eu quero contratar todos os jogadores pra reconstruir a Chapecoense. Quem sabe ganhar muitos mais títulos, né, cara. A ideia é muito legal. Em uma série que nós vamos homenagear a Chapecoense. Uma série inteira. E eu pedi jogadores lá e eu vou... São muitos jogadores. Então, eu não vou mostrar um de cada vez. Vou adicionar todos aqui aos favoritos. Vou mostrar a lista pra vocês. Agora, né. Agora eu vou ter que dar um corte gigante aí. Porque eu vou vir aqui e vou botar um jogador de cada vez. Voltamos aqui, galera. Acabei de adicionar todos os jogadores aos escolhidos. E olha os jogadores que deixaram pra nós. Todos esses daqui, né, cara. Olha lá. Dourado. Danilo Fernandes. Vitinho. Fernando Pras. Gabriel Jesus. Luciano. Juliano. Angel Romero. Giovanni Augusto. Eduardo Satti ali também. Rodrigo Caio. Valdívia. Rodriguinho. Gustavo Scarpa. Muriel. Grafite. Marinho. Bruno Henrique. André. Loftus Tic. Loftus Tic que eu nem deixaram, né, cara. Só que eu uso ele na carreira e eu vi que ele tava na lista de transferências, né, cara. Então pode ser bom. O Canteiros, que era do Flamengo. O Fred do Grêmio. O Rogério, que era do São Paulo, que tá no esporte. O Balboena. O Wilson, goleiro do Curitiba. E o Gatito, goleiro do Figueirense. Beleza? Olha uma coisa que me deixou bugado, mano. Olha isso. Olha a chance de contratação de todo mundo. Tá tudo zerado praticamente, cara. Não sei por causa da nossa popularidade, né, velho. E os que tem chance são também um tanto caros, né, cara. Então vou perguntar aqui pros que tem chance, pelo menos, né, velho. Esses daqui que tem alguma chance, eu vou perguntar. Os que tem chance também é jogadores livres, né, cara. Então a pessoa falou que eles terem uma boa procurar nos jogadores livres. Que os jogadores vão sair mais baratos. Tem jogadores bons, tipo o André, o Bruno Henrique, o Luciano também. Então vai ser bacana. Mas o resto é tudo sem chance de contratação, né, cara. Então será que eu vou ter que ir com esse time até o meio do ano, pelo menos? Tá, as negociações de André e o Luciano fracassaram. E eles são de graça, né, cara. Então eu vou aceitar todo mundo, né, o Juliano, o Bruno Henrique e o Canteiro já é contratação, né. Eu acho que só vai dar pra não pegar o Canteiros e o Bruno Henrique por causa do salário. Cara, isso não vai ter nem como, mano. Os fundos são muito poucos. Eu que tava com a ideia de montar um time inteiro, isso não vai dar nem como, né, velho. Só que eu acho que com esses dois jogadores, será que tá pra levar, mano? Vou esperar um pouco mais. Galera, eu acho que eu vou tentar vender a maioria desses jogadores e investir na base, né. Tem base esse time aqui, não tem? Beleza, galera. O meu time titular vai ficar assim, ó. Tem até que um jogador bom aqui no time, né. Mas beleza, tem alguns jogadores bons. Eu acho que dá até pra levar de boas. Mas, cara, agora o jogo contra a Ponte Preta. Até que os times estão mais ou menos equilibrados. Beleza, beleza. Vamos para o jogo contra a Ponte Preta. Vocês estão vendo que esse patch também licencia aí a Copa do Brasil. Muito bacana de licenciar todos os campeonatos praticamente. Fica muito legal, cara. Vamos nessa aqui. O plano de jogo já arrumei agora. Vamos jogar no Urbano Caldeira, o nosso estádio. Depois eu mudo isso. Olha, já pegou esse três uniformes com esse patch aqui. Muito legal, cara. Três uniformes. E esse outro aqui, muito bonito de estrada. Mas vamos com o primeiro. E a Ponte Preta também vai com o primeiro. Vamos com os uniformes clássicos. Vamos nessa, né, cara. Vamos ver como é que eu vou me sair no estrela. Bora lá. Vocês vão perceber que a edição que eu vou fazer vai ser muito brasileirão. Vocês vão ver que vai ficar legal. Vou botar o hino das duas equipes e vamos nessa, né, cara. Vamos tentar jogar com esse time aqui. Vamos ver se dá para o gasto. Bora, bora. Rodando a bola. Vai vir bola para a área. Não, não, não. A bola entra, não. A bola vai para o cima do gol. Ia ser um gol contra, cara. Mas quase, velho. Quase, mano. Não pintou o escanteio. Vou pegar essa coroa aqui para fora. Vai estar livre. Vai de cabeça. É muito ruim. É muito fraco, meu time. Não tem nem como. Vai vir bola para a área da Ponte Preta. Cara, vamos nessa. Vamos nessa. Tira daí de cabeça. Não, cara. Meu time é fraquinho, cara. Tira daí. Disputa. Chute para o gol. Gol. Da Ponte. Roger. Caramba, cara. Que falha feia ali, mano. Eu sou mesmo fraquinho de cabeça. Vocês viram ali no outro lance. Nem deu para disputar, né, cara. Acho que a Copa do Brasil não dá para ganhar, não, cara. Eu vou tentar vender a maioria dos jogadores e investir na base, né, cara. A base que pode ser a nossa salvação. Aí eu replay para vocês novamente. Gol do Roger. É, cara. Foi um gol de tículo. Chorado, chorado. Chute para o gol. Nossa. Muito fraco está esse time. Pelo amor de Deus. E olha o troca de passe. Olha, dá para ver o trabalho do Pet, né, nessas fases que vocês estão vendo aí da Ponte. Bora. Eita, sobrou. Faz o gol. Chute para o gol. Gol. Era a Chape. Lobado, cara. O melhor jogador do time. Vai lá e faz o gol, mano. Isso, cara. Não re... Mano, vocês viram que jogada trabalhada. Um time fraco, cara. Eu até que estou indo bem. Até que estou indo bem no Estrela. Eu não sou bom em nada no PES, cara. Mas até que eu... Dá para o gasto, né, cara. Até que está dando para o gasto. Será, cara, que dá para ir bem com esse time aqui, velho? Porque grandes mudanças não vão ocorrer. Vocês já sabem, né, velho? Que não vai dar para fazer muitas coisas diferentes. Mas vamos nessa aí. Conseguimos empatar o jogo. Só que o problema é que estamos dentro de casa. E tomamos o gol dentro de casa. Bola para a área. Não, esse lance de novo não. Para fora. Quase, quase o gol da Ponte. Boa. Boa, boa, mano. Boa não sei para quem do nosso time. Foi boa para o atacante do outro time ter errado. Vamos nessa aí. Vai acabar o primeiro tempo. E fim. Na primeira etapa por aqui. Um a um. No estádio Urbano Caldeira. Cara, eu vou tirar esse estádio. Porque eu não gosto daquela sombrona que tem na metade do campo. Vocês estão vendo isso? Porque é um estádio todo aberto, né, velho? Arena Condá, infelizmente, não tem nesse jogo nem nesse patch. Bola para a área. Atira de cabeça. Já viu o nosso ponto fraco. Todos os lances eu não consegui pegar nenhum, cara. Nenhum lance eu peguei. Todos esses lances de cabeça. É o ponto fraco do meu time. Bola para a área. Atira daí. Gol da Ponte. Na mesma jogada. Eu estou falando, cara. O meu time é horrível de cabeça. Por favor, né, mano? É toda hora nesse lance. É toda hora nesse tipo de lance de cabeça. Já vi que vai dar problema esse lance de cabeça, cara. Nós vamos ser eliminados aqui da Copa do Brasil. Mas o Brasileirão, mano. Nós vamos por tudo, né, cara? Porque é melhor que pontos corridos aqui. Já é mata-mata, né, cara? Caramba, não! Jute para o gol para fora. Nossa, cara. Velho, horrível estar saindo de jogar com esse time, velho. Cara, não! Não, cara! Que bosta, velho. Era só botar para dentro ali, mas ele errou o tempo, cara. Vai, Lobato. Vai vir o cruzamento. Velho, põe para dentro. Não! Que defesaça do goleiro. Sobrou. Tira de lá. Por quê, cara? Mano, sobrou aqui novamente. Vamos ver. Vamos ver se pintou alguma coisa. Ah, pegou. Pegou, juiz. Pegou, velho. Expulsa, mano. Ah, não, cara. Que jogo desleal dessa ponte preta. Só o amarelo. Resonou meu jogador. Que jogo desleal, cara. Lento pra caramba, velho. Mano, pintou mais uma falta. Boa, cara. Olha ali, pintou uma pequena confusão ali, né, cara? Ih, mano. Vai ser difícil demais, cara. Vai ser difícil demais. Ganhar com esses chapicões que vocês estão vendo. Estou tentando. Ó, acabou. Não, cara. Nossa, velho. Agora já era, né, mano? Agora é volta na casa deles. Vai ter que precisar lutar se quiser alguma coisa. Ó, galera. Chegou uma coisa interessante. Ele mandou alguns jogadores que dá pra nós contratar. Deixa eu ver o preço deles, ó. Não é tão caro assim, cara. Acho que dá pra pegar eles por um bom preço. Acho que vou ter que começar a investir nesse jogador. Diz que é bem fraco, né, cara? Galera, eu vou pegar só o Bruno Henrique. Porque o Bruno Henrique, o salário dele tá 1 milhão. Então eu já vou pegar ele já. E o pior é que eu não sei como dividir. Que nem no FIBA que você divide os lucros. Porque eu tô com muito dinheiro de transferência e pouco de salário. Quero dividir um pouco. Se alguém souber, se tiver como, pelo menos. Deixa aí nos comentários. Beleza, eu já vou aqui pro segundo jogo contra a Ponte Preta. Cara, o que que eu vou fazer? E o Bruno Henrique não chegou. Obviamente, né, cara? Então vamos com o mesmo time que foi no jogo passado. Beleza, eu vou com o terceiro uniforme pra esse jogo. Bora lá, pessoal. Vamos ver se dá alguma coisa boa, né? Eu sou o Milton Leite. Ao meu lado aqui é a cabine. Está aquele que nunca foge de uma polêmica. Malbete. Vou fugir agora só do que você falou, Milton Leite. Vamos pro jogo. De volta ao estádio Urbano Caldeira, em Santos. A famosa Vila Belmiro. Vamos nessa. Vamos ver se dá pra fazer alguma coisa no Urbano Caldeira também, né, velho? Então eu não sei qual é a diferença. Eu vi que o Urbano Caldeira é o estádio de todos os times que não tem estádio nesse jogo. Mas eu vou mudar. Bora lá. Olha, já estou conseguindo fazer a jogada. Bola pro alto. O cara faz o gol! Gol! Da Chape! Gordilho! E está mandando a torcida pra cima. Está chamando a torcida pro jogo. Porque já no início do jogo eu faço gol de empate. Olha, eu consegui roubar a bola. Toquei pro lobado que eu fiz o toque por cima. E ele conseguiu. Olha que gol acrobático, né, cara? Por favor, mano. Vamos ter que conseguir essa classificação, cara. Vai ser difícil. Vai ser na raça. Mano. Mas vamos que vamos, cara. Pô! Vai vir pra área. Ah, ponte! Eu tirei! Que... Virou nas pernas de ter feito o pênalti. Sobrou aqui pra ponte. Vai sair o gol da ponte, cara. Bola pelo alto. O cara está livre! Olazabal faz a defesa. Fiz o corte. Cara, eu vou chutar. Vai que o goleiro franga. Ah, mano. Sobrou na área. Faltou o aproveitamento do nosso time. Eu chutei. O goleiro fez a defesa. E jogou na área. Só que tinha ninguém pra pegar o rebote. Ah, cara. Errou no domínio. Feio. Feio. Mas sobrou aqui. Veio. Afinalizou pro gol pra fora. Nossa, meu pai do céu. Acabou a primeira etapa. Cara, nós estamos jogando até que bem, né, velho? Conseguimos fazer muitos ataques e estamos deixando a ponte no lugar dela, né, cara? Não estamos tomando nenhum perigo da ponte. Boa, boa, boa jogada. Gordilho. Fez o corte. Que belo lance. Eu mandei na área. Sobrou. Faz o gol. Gol. Da Chape. Roubado. Eu nem entendi o que aconteceu ali depois do meu chute. Só vi que a bola entrou e estamos na frente. Agora, se a ponte fizer um, vai pros pênaltis. Tem que fazer dois pra se classificar. Agora, se eu fizer mais... Mano, eu tenho que fazer mais um pra ficar em uma situação muito confortável. Cara, mano, é na garra que a Chape joga, né, velho? É na garra, mano. Olha aí o gol no replay pra vocês. Isso, Rafa. Olha, mano. Olha que jogada do Gordilho. Eu não sei nem como ainda. Eu não sei até agora como eu aceito essa jogada. A bola desviou por isso. O cara deu o carrinho, a bola desviou e enganou o goleirão. Sobrou aqui no rebote. Eu vou chutar daqui mesmo, filho. Finalização pro gol, Lomba. Boa. Tocando a bola. Bola, bola enfiada. Ajuda pro gol, Lomba. Que defesaça do goleirão da ponte. Olhei no replay pra vocês. Ele meio que deu um soco pra trás, cara. Eu acredito que foi no reflexo que ele botou essa mão. Olha lá. E teve sorte de não entrar no gol. Sobrou aqui fora. Veio a finalização pro gol. O que perigo foi o míssil ter guiado de fora da área. Não. E é fim de papo. Tia P. Coenço na próxima fase da Copa do Brasil. Foi na H que conseguiu essa classificação. Se tomava um. Ia pros pênaltis, cara. Ia pros pênaltis que nós conseguimos segurar. Não, ia pra provocação, aliás. E na próxima fase vamos feitar nada mais, nada menos do que o São Paulo, né, cara. Beleza. Que dia da negociação. Vou mostrar pra vocês, pessoal. Que tá assim no estrela, cara. É diferente do que vocês pensaram. Sem corte, mano. Vou mostrar pra vocês que tá assim no estrela. Que eu tô jogando no estrela, cara. Você liga. Sistema. Configurações gerais, ó. Tá no estrela sim, cara. E nós conseguimos vencer. Então, velho. Eu tô sempre saindo até melhor do que eu pensava. O Bruno, né. O Bruno Henrique chegou. Bela contratação, né, cara. Pra começar, tá excelente. Galera, vocês viram o episódio. Vocês sabem que tipo de jogador nós estamos precisando. Jogador não tão caro. E que vai ter chance de nós contratar. Então, deixa aí aqueles jogadores do Brasileirão. Que são mais ou menos. Que vocês sabem que eles jogam. Mas não são nem tão reconhecidos. Então, eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Não esqueça do like. Que o like tá sempre me motivando a continuar trazendo vídeos pra vocês. Então, clica aí no like. E também eu vou tentar trazer outro episódio nessa semana aí de Master League. Vê o vídeo que eu postei ontem. Que lá eu explico cada dia. Vai sair qual vídeo. E beleza, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça do like. Também se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo. E até a próxima. E falou. E aí 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 E aí